O papel de parede surgiu na China como um elemento decorativo aproximadamente há 200 anos antes de Cristo e era feito de papel de arroz e totalmente sem decoração, produto que somente os ricos tinham acesso. Os traços e estilos marcantes fizeram com que virassem febre no Brasil nos anos 70 e 80 e ganha destaque novamente na decoração, mas com uma nova proposta, aplicar em uma das paredes do quarto, sala e até mesmo de banheiro, deixando o lado tradicional e apostando em ousadia. A indústria do papel de parede, ela cresceu muito e diversificou muito, né? Hoje a gente tem não só o papel, mas a gente tem outros produtos sendo aplicados sobre a parede como se fosse papel, né? São, por exemplo, os tecidos bordados, né? Que são normalmente numa linha mais clássica, né? Nós temos a mica, que é um mineral que ele é fragmentado e colado, né? Com um pouco de brilho, normalmente as pessoas acham que dá um toque mais sofisticado para o ambiente. Temos as palhas naturais, né? Que são produtos também para ambientes mais rústicos. Então o mercado de papel deu uma ampliada muito grande, né? A gente já não pode mais pensar em papel de parede como aquele papel antigo, da casa da avó, da casa da mãe. O mercado está muito amplo. Mas essa é apenas uma das opções. Dentre as variadas tendências, o 3D vem conquistando o espaço. Com a arquiteta Bianca Camargo Martins, a gente vai conhecer alguns lançamentos de papel de parede. Bianca, conta para a gente como que são esses novos papéis e como que as pessoas podem utilizá-los. Então, aqui eu vou mostrar o papel de parede com uma impressão 3D, que ele reproduz a textura de pedras. Tem várias opções de cores, de tamanho. Ele reproduz a impressão da pedra e a textura, que daí seria um papel de parede que você utilizaria no lugar da pedra. Mas ele tem uma manutenção muito mais fácil. Você pode trocar ele muito mais facilmente. E a limpeza é muito mais fácil de se fazer. Uma arquiteta, a Mariana Capote Pinheiro, ela vai explicar para a gente como usar o papel de parede nas decorações. Por exemplo, eu tenho uma sala clássica. Que tipo de papel de parede eu posso colocar? Ele pode ser um ponto focal no ambiente, na sala, no quarto, ou apenas uma textura para vestir a sala. A gente costuma falar que o papel de parede, ele veste a sala assim como cortinas e tecidos, tornando o ambiente mais aconchegante e sofisticado. Numa sala clássica, a gente pode trabalhar tanto um papel de parede como textura, como eu falei. Como tem alguns exemplos aqui, que são, eles só criam uma textura agradável na parede para deixar aconchegante. Ou dependendo do estilo do cliente e da personalidade, a gente também pode trabalhar com os florais e listras. Esses aqui a gente via muito antigamente e agora eles estão retornando com essa linha mais provençal que a gente vê hoje em dia. Também existem os papéis de parede listrados, com listras mais marcantes e também arabescos. Os arabescos, eles são bonitos para trabalhar em ambientes grandes, em paredes grandes, pois eles têm um... O tamanho é grande. Então, se a gente erra na escala do papel de parede, ele pode atrapalhar todo um projeto, pode estragar um projeto completo. Então, o único problema que a gente tem, a única questão que a gente tem que olhar a hora que vai escolher um papel de parede, são as escalas para o ambiente e o estilo que a casa já tem para não impor dois estilos diferentes e ficar com um ambiente muito tumultuado e muito cheio de informações. É importante conhecer um pouco do dono da casa também para colocar um pouco da personalidade dele? Sim, a personalidade da casa é o que vai influenciar. A gente não pode fazer um projeto e colocar o que a gente gosta, senão fica... Eu chamo projeto de revista. A gente olha, acha bonito, mas entra ali e não tem a tua personalidade. Então, o arquiteto propõe o projeto e depois, junto com o cliente, vem nas lojas para procurar o que mais se assemelha. Às vezes, pode procurar gostar de alguma coisa mais clássica ou investir em alguns lançamentos espelhados. Então, é de cada personalidade o cliente vai escolher.